Oi meninas e meninos, tudo bom com vocês meus amores? No vídeo de hoje eu vou estar trazendo essa maquiagem Não, não é a maquiagem, vou estar trazendo... Ai meu pai, gaguezé, ai a louca No vídeo de hoje meninas eu vou estar trazendo uma resenha de um pigmento da Playboy E o pigmento que eu estou falando mulher é esse daqui Esse que eu estou usando, já estou usando né, já iniciei o vídeo já maquiada É esse daqui, ele não fala a cor dele, tá gente? Mas ele é tipo uma sala, tá bom? E ele é da marca da Playboy E no vídeo de hoje eu vou contar tudo sobre ele, tudo que eu achei sobre ele, tá bom? Então se você quer saber se compensa comprar ou não este pigmento Para você estar usando no seu dia a dia ou nas suas baladinhas É só você acompanhar o vídeo até o final e não se esqueça de deixar meu like Não se esqueça de se inscrever no canal que é muito importante E ajuda aqui a amiga a trazer mais vídeos, trazer mais vídeos para vocês, tá bom? Então vamos comigo! Então meninas, eu tive que tirar o áudio aí Porque quando eu fui escutar o áudio ficou horrível Então eu vou estar gravando em cima, tá? Então quando eu estiver falando aí e não sair voz do vídeo É porque eu tive que tirar o áudio Eu comecei aqui pela sobrancelha, não vou fazer muita cerimônia não Porque a gente quer saber sobre o pigmento, né? Então gente, eu fiz a sobrancelha super normal Aí eu já delimitei, passei a sombra e agora passei a base na pálpebra E estou passando essa sombra branca para poder deixar mais clarinha a minha pálpebra Já que eu não fiz com corretivo, fiz com uma base normal, tá bom? E agora meninas, eu vou estar fazendo o que? Vou estar pegando esta paletinha e vou estar usando esse tonzinho Ele vai ficar meio que um rosa Porém é mais ou menos esse tom mesmo que a gente vai querer E eu vou passar ele somente assim em cima do meu côncavo E dando bastante esfumadas, tá? E vocês estão notando que ele é bem clarinho E é justamente esse clarinho mesmo que eu quero Para estar dando um contraste com esse outro tom que é mais escuro Que a gente está passando Esse outro tom é tipo um marsala É, tipo um marsala ele E a gente esfuma ele só nessa entradinha Agora com o pincel limpo Eu venho só pegando a sujeirinha que fica E vou trazendo para dentro do olho Para ficar uma coisa mais uniforme, tá bom? Com o pincel limpo Agora eu pego o pigmento O bendito pigmento da resenha E venho com o pincel mesmo E vou ver como que fica melhor Se é com o pincel ou se é com o dedo, tá? Testei com o dedo E para falar a verdade Eu gostei mais de passar com o pincel Mas vai de cada um Agora com esse outro tonzinho Eu venho só para dar uma forçada nessa cor Do cantinho aí Mas depois eu vou vir passando o pigmento por cima novamente Igual vocês estão vendo aí Fica muito bonitinho, gente Muito lindo mesmo E agora, meninas Feito isso Nos dois olhos Eu peguei esse lápis da Ruby Rose Ele é preto mesmo E venho passando bem rente aos meus cílios E com um pincel Esse pincel bem fininho Eu vou somente esfumar Então, meus amores O que você achou do vídeo? O que vocês acharam do pigmento? Deixa nos comentários aí O que você achou desse pigmento Ao ver eu passando ele Ao ver eu usando ele, tá bom? Então, meninas Eu vou falar rapidamente aqui Um pouquinho sobre ele agora, tá bom? Bom, o que eu notei É que o precinho dele Gente, vocês encontram esse pigmento De R$4,00, R$7,00 e R$10,00, tá bom? O que eu achei sobre esse pigmento É que pelo preço dele, gente Tá ótimo O que a gente quer mais? Ele tá ótimo O preço dele tá maravilhoso É óbvio que existem outros pigmentos Muito melhor Muito mais pigmentado do que este daqui Mas, meninas Lembrando O preço dele Compensa sim Comprar Na minha opinião Não sei na opinião de vocês Se você já teve um desse Ou não Deixa nos comentários aí Pra gente conversar sobre Então, meus amores O que eu vou falar sobre ele? Eu achei ele muito fácil De estar usando, tá? Você pode estar aplicando Tanto com o pincel Ou com o dedo Então, meninas O que eu vou falar pra vocês Sobre o pincel Sobre usar ele com pincel O único cuidado que você tem que ter É que se você tiver com a sua pele já pronta Pra você estar fazendo O olho Corre o risco de cair muito Na sua pele já feita, tá? Então, eu aconselho a você primeiro Fazer o olho E depois na pele Se você for fazer com o dedo Gente, não fica esfarelando muito no rosto Tá bom? E fica muito bom também Mas eu, na minha opinião Eu preferia usar no pincel É lógico que a opinião é de cada um Eu não sei a opinião de vocês Se seria melhor com o dedo Ou com o pincel Na minha opinião Esse daqui Foi com o pincel Tá bom? Então é isso, meus amores Eu achei ele bom Eu gostei bastante Principalmente pelo preço dele E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Eu fico por aqui E é isso, meus amores Um beijo no coração de cada um de vocês Fiquem com Deus E não se esqueçam de se inscrever no canal E deixar meu like, tá bom? Um beijo pra vocês E tchau, tchau Tchau